Quem é o amor da minha vida? Quem é o amor da minha vida? Esse menino bonito de mamãe Quem é o amor da minha vida? Quem é? Quem é o amorzinho da mamãe? É gostoso? Levado e peludo Quem é o amor levado e peludo? A mamãe aperta A mamãe aperta A mamãe aperta Quem é o cústio cotoso? Quem é o cústio cotoso? Que menina bonita Quem é o boloto de mamãe? Quem é? Quem é o meu bolhote? É, o meu bolhote